Bicicleta uma opção de lazer e o tema da aula de hoje é vamos pedalar tô fazendo um convite para você que já sabe pedalar e que você e você que não sabe pedalar para aprender a andar nossos objetivos de hoje são o seguinte primeiro é ajustar o cilindro e o guidão depois alguns exercícios compensatórios para você que vai fazer aquela pedalada de aventura ficar pedalando por uma hora ou mais então alguns exercícios compensatórios que você pode estar fazendo outros exercícios são para você colocar na sua na sua rotina de atividade física para fortalecer o seu tronco e membros superiores para uma possível queda então e vai fortalecer essa musculatura podendo contribuir para não ter uma lesão grave ou com grau menor e por último vou ensinar você que não sabe pedalar quatro passos para você treinar e aprender a andar vamos começar o ajuste do banco essa bicicleta eu escolhi essa bicicleta porque a bicicleta que é mais vendido modelo de bicicleta que é mais vendido no Brasil e a gente vê pelo Brasil inteiro essa bicicleta aqui é como é que eu vou ajustar esse banco primeiro esse banco esse lim não pode estar muito alto nem baixo um detalhe tem hora que eu vou falar banco tem hora que eu vou falar selim mas o nome certo é selim guidão vamos lá então esse banco não pode estar muito alto nem muito baixo ele tem que estar na altura do seu quadril aqui eu tô um pouco abaixo porque o terreno é irregular então tô um pouco abaixo tá fora desse ajuste eu tenho que afrouxar o parafuso descer um pouco mais até que ele fique altura altura do meu quadril o guidão ele vai seguir o padrão do banco eu vou colocar ele uns 5 centímetros acima dessa linha do banco essa altura ideal do banco e porque isso primeiro vou ter eu equilibrei a bicicleta vou tentar subir aqui o ideal é que isso vai permitir que você levante do banco quando você for ver algum obstáculo na rua um quebra-mola um buraco para que esse impacto que você está passando pelo chão irregular não vá para sua coluna a ideia aqui é proteger coluna e joelhos tá certo então passou por um buraco um obstáculo você vai levantar um pouquinho para distribuir esse peso nos braços e nas pernas mudando seu centro de gravidade então por isso que a gente faz esse ajuste no banco e outra coisa é para não pedalar com a perna totalmente flexionada tem gente que pedala o tempo inteiro assim com a perna flexionada a ideia e nem fazer extensão hiper extensão da perna você vai flexionar um pouquinho quando tiver pedalando essa é a pedalada ideal esse é o movimento ideal confortável para o seu joelho e seu quadril tá bom então essas são as dicas de ajuste para bicicleta e os exercícios quais os exercícios que eu posso estar fazendo para compensar uma pedalada muito longa então vamos lá eu posso usar o apoio da bicicleta usar o apoio da bicicleta puxar uma perna aí eu conto de quinze a vinte puxa a outra de quinze a vinte faço coloco uma perna na frente flexiona de trás desço para um lado desço para o outro contando até vinte puxa a perna puxa a frente também é uma outra opção puxa a outra afasta as pernas e desço são exercícios compensatórios ah eu tô com muita dor na coluna você também pode deitar estender os braços isso ajuda também nesse movimento e os exercícios de força que eu posso estar fazendo quais exercícios de força para fortalecer essa região do tronco e dos braços primeiro prancha você pode alternar botar os braços aqui ó braço e perna do mesmo lado e alternando são opções flexão de cotovelo tudo de quinze a vinte repetições e um último exercício que é do judô mas é interessante fazer é você vai projetar seu corpo para frente e vai defender com o braço isso ajuda na velocidade de reação quando você se você sofrer uma queda a primeira coisa que você vai fazer é estender o braço para defender essa queda uma musculatura de tronco forte uma velocidade de reação treinada e reação treinada vai ajudar você nesse momento então o exercício é o seguinte de joelhos joelhos afastados braço na altura do peito você vai projetar o corpo para frente e defender pode fazer isso quatro cinco vezes pode ser na grama como eu tô aqui num tatame é o ideal para você estar fazendo e agora vamos para a última fase a fase de aprendizagem deixa eu movimentar a bicicleta primeira coisa para quem quer aprender a andar de bicicleta acho um lugar sem obstáculos plano eu não tô no lugar ideal lugar ideal porque aqui não é plano mas a grama é legal então acho um lugar plano para você estar fazendo isso primeira primeira etapa da fase de aprendizagem você não sabe andar de bicicleta você vai aprender a usar o freio então ó pegou a bicicleta você vai caminhar e apertar o freio caminhar e apertar o freio você vai fazer isso para um lado para o outro uma distância de 15 20 metros ou a distância que você tiver caminha aperta o freio aí vai caminhando aperta o freio e no percurso sempre tem uma curva coloca um cone alguma coisa para marcar esse percurso coloca lá para você fazer a segunda coisa você vai descer o banco máximo que você conseguir para que você possa colocar as pernas sobre o banco sem sentar nele aqui eu tô na ponta do pé porque eu não ajustei o banco e você vai para a fase do guiar que é a segunda fase então a gente vai aprender a guiar você vai caminhar e guiar a bicicleta por diferentes lados guia a bicicleta guia a bicicleta terceira fase a terceira fase é do equilibrar usando a primeira fase mão no freio com segurança eu já tô caminhando agora eu vou caminhar um pouco mais rápido e levantar os pés vou tirar os pés projetando o meu peso no banco e vou deixar a bicicleta aí um pouquinho e volto é no chão de novo com segurança vou fazer para vocês darem uma olhada tá vou caminhando caminhei tirei o pé de novo tirei o pé faz a curva usando o pé tá vendo tô usando o pé para fazer a curva e nessa fase você vai usar o pé mesmo no chão a última fase você vai ajustar o pedal coloca coloca no caso aqui eu coloquei a esquerda bem a frente na parte de cima você vai caminhar e quando você sentir segurança subiu no banco equilibrou bota o pé no pedal e dá a sua primeira pedalada volta com o pé no chão de novo dá uma caminhada se você conseguisse fazer de forma contínua ótimo mas na primeira vez geralmente a pessoa dá uma pedalada se assusta um pouco perde um pouco de equilíbrio e bota o pé no chão normal continua tá é persistência você não vai aprender de primeira tem que persistir então vou fazer a última fase que é pedalar lembrando freio guiar equilibrar e pedalar quase esqueci a última vai lá vamos lá hein caminhei e pedalei a última fase desse processo de aprendizagem então fica aí as fases freio guiar equilibrar e pedalar pra você que quer aprender tá certo e pra encerrar minhas considerações finais eu quero lembrar vocês o seguinte use capacete dê uma olhada no código brasileiro de trânsito é um veículo um veículo silencioso use uma buzininha porque as vezes você tá andando na rua e as pessoas atravessam a rua como é um veículo silencioso não vê o ciclista e acaba sendo atropelado então uma buzininha é ótimo pra você tá usando use capacete coloque sua bicicleta num lugar seguro quando for deixar ela pra ir ao mercado sempre usando tranca tá bom e vá de bike esse é o veículo do futuro mais seguro do que o transporte coletivo e do que o transporte compartilhado um abraço e até a próxima até a próxima